Eu não confio em cada palavra que eu falo A gente na cama, só muda a balança Nossa equipe pode não pagar, quebrou meu saco Sabe que na trans eu te deixo meus sapatos Pra você ficar brava, seus olhos vazios sabe Porque a minha fama tem sua própria grana Se cada vez que eu te chamo Não sabe se é saudade Pensei aceito o convite Mas chega no fim da tarde Que toda vez que eu te chamo Pra gente fumar um ice Minha bebê vai morando Horas de raise e sua vibe Se toda vez que eu te chamo Não sabe se é saudade Nesse assunto o convite Pra chegar no fim da tarde Que toda vez que eu te chamo Pra gente fumar um ice Minha bebê vai morando Horas de raise e sua vibe Nesse fim de semana Comunhas amiga gata da facul Só a gente bacana Quatro gato top no olheira sul Whisky pro cano Lama no copo pra comemorar Mosquitos aflame E a sua acabou de passar Que grato sininho Beijo nos seus olhos Quanto ele brilha Vem doce azul na sua pupila Venha seja minha verdadeira amiga Minha amiga Amiga Só a gente que faz a psicologia A sua vez doutora que não é a minha Olha na entrega pro pai De que quero mais vai Traz mais um Duasinha Sinha Beijo nos seus olhos Enquanto ele brilha Vem doce azul na sua pupila Minha seja minha verdadeira amiga Minha amiga Só a gente que faz a psicologia A sua vez doutora que não é a minha Olha na entrega pro pai De que quero mais vai Traz mais um Cada vez que eu te chamo Não sabe se é saudade Não se aceita o convite De chegar no fim da tarde E toda vez que eu te chamo Pra gente fumar um ice E a V.P. vai bolando Hoje é isso só vai ver Que tudo dá pra te chamo Amiga Fiam a sabat E eu dedo depois moco me entretando Nascida no fim da tarde E o que você precisa De que quero mais gibt De que eu te chamo A sua vez Eu não sei Contraí Não sabe te levá Mas anos ainda Ou 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 É A Os E roku Meu Mo Mo Domin Fil Tchau, tchau.